Muito boa tarde! Mais uma semana falando de esporte, é sempre um prazer inerrável ter você aqui junto com a gente, meio-dia e 38. Vamos falar pra outra câmera aqui, ó. Meu Deus! O que tá acontecendo com o Santos, gente? Santos teve a quarta derrota seguida na Série B do Brasileiro, caiu pra sétima colocação no campeonato. Pois é, o que tá acontecendo, hein? Lembrando que esse time, como pode ser? Um time que foi vice-campeão paulista, começo do ano muito bem. Bom, vamos ver o que disse o técnico Fábio Carilli depois da quarta derrota seguida. Dá uma olhada. Perdemos jogadores importantes do nosso setor ofensivo. Hoje trouxemos jogadores que ainda não eram nem pra estar aqui, pra falar a verdade, né? Pelo tempo ausente, caso de Pedrinho, Furque e Guilherme, vieram pela necessidade mesmo do jogo. Tomamos um gol de bola parada, que a gente sabe que bola parada define. A gente, se eu não me engano, consegue desviar. Depois eu não sei o que aconteceu lá do banco aqui, não consegui ter uma visão muito legal. Se perdemos um pouquinho no primeiro tempo, né? Não sei se bateu nervosismo. A gente poderia ter trocado o passe com mais qualidade e não conseguiu. No segundo tempo a gente foi pro abafa. A bola passou muito ali dentro da área do adversário, né? Lembro com o Gil, lembro com o Furque, Serginho chutando, Joaquim na trave, enfim. Fomos pra pressão, com a característica dos nossos jogadores. Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, né? Pelo menos pra sair com o ponto daqui. Veja como foi a vitória do operário, parece que a gente ganhava a Copa do Mundo, mas ganhou do Santos, pô. É isso mesmo, por 1 a 0. Dá uma olhada aí. Esquerdo, bola viajando, sabe Gil, tem a sobra, faz a fita, o Willian Machado! Gol! O Willian Machado, o zagueiro que tá vivendo um bom momento com a camisa do Fantasma, marca o primeiro... É difícil explicar, né? Olha só, gente, os atletas da seleção brasileira de base da luta olímpica estão no SESI de Cubatão para treinamentos com a seleção... ... E aí